Vamos decorar esse avião, Uruguai? São passageiros do P210 Com destino ao Tchacabu Embarque, portão do Céu Que beleza, o Tchacabu! Não adianta fugir Não adianta se esconder Eu sinto seu cheiro, sim Mas que sensação É uma tentação Tu vai pra lá e vem pra cá, tu vai na frente Vou atrás, vou decolar esse avião Tu vai pra lá e vem pra cá, tu vai na frente Vou atrás, vou decolar esse avião Avião! O avião balança Tem demais, não cai E pode ter sacode Aumentar minha pressão E a galera canta O Tchacabu Aqui na minha mão Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, tchacabu Desce avião, vou te pegar A-U Vou te pegar A-U Vou te pegar A-U Vamos nessa galera Metropolitão Não adianta fugir, fugir Não adianta se esconder Eu sinto seu cheiro, sim Mas que sensação, não É uma tentação Vem comigo Tu vai pra lá e vem pra cá, tu vai na frente Vou atrás, vou decolar A-U Tu vai pra lá e vem pra cá, tu vai na frente Vou atrás, vou atrás, vou decolar A-U Avião! O avião balança Tem demais, não cai, não cai Só me ter sacode Aumentar minha pressão E a galera canta O Tchacabu O Tchacabu O Tchacabu O Tchacabu O Tchacabu Aqui na minha mão O Tchacabu O Tchacabu Eu quero ver todo mundo bem alto O Tchacabu 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 Alô galera do Metropolitão Se perde Nem Chega mais aqui na frente Nem E todo mundo assim, ó Todo mundo fazendo assim, ó Pro lado Pro lado Pro lado Todo mundo Pro lado Pro lado O Tchacabu O Tchacabu O Tchacabu Aí em cima também, galera Feliz 2000 O Tchacabu 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 E eu balanço, tranquilo, mas não cai, não cai Só que desça, pode sim, aumenta a minha versão E a galera canta, desce e desce Ou desce e desce, ou desce e desce Aqui no meu nome, desce e desce Ou desce e desce, ou desce e desce Desce e eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar E tem gente que tem medo de avião Que trem de bolso Que turbina Eu quero ver se avião arremeter Alô galera, tchau, tchau, tchau Feliz ano novo pra todos Um beijo, valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Dete, nove, oito Sete, seis, cinco Quatro, três, dois Valeu, valeu Valeu, galera, um beijo